MAURO 007 Como é que é maldinha? Daqui com vocês é a MAURO E sejam muito bem vindos a mais um vídeo pessoal Bom, hoje o vídeo é o seguinte Como estão a ver vamos fazer um vlog A mostrar mais ou menos os sitios onde nós costumamos passar o tempo A hora de almoço E vamos começar A mostrar a casa É onde passamos Anda para aqui MAURO, estás com medo Eu estou a fazer uns episódios da casa Nós prometemos, nós fazemos Agora No próximo sitio Não costumamos estar muito tempo mas quando estamos à espera de certas pessoas Até ficamos É considerável Bora Olha MAURO Vou não meter nos cornos Não, não, não Eu vou achar Ele é pra ficar mal Aiu, um ladrão O ladrão é isso? Pessoal, ele é retardado Não sei nada Pessoal, se ele é retardado deixem aí nos comentários Eu deixei o seu like Se ele não é deixem nos like Já sabemos como ser likes Um Pumbo Trollation Pessoal vocês querem ver trollations no meu canal? Se querem Meta de likes 5... Não 7 likes É tão bom apetecer trollar O Tony F4 Gamer O nome do canal vai estar na descrição Aqui em baixo Espero que vocês se divertam com este vlog Bora Pessoal O vlog vai ser baseado em parkour Eu vou filmar o Mauro O Mauro vai filmar a mim Mas primeiras vezes Nós vamos demorar para 5 ou 10 minutos Para vocês vai ser 2 segundos Por isso vejam o vosso tempo Vocês podem estar relax E nós Podas caralho Não pode ser como estes Mas vamos lá Nós divertimos-nos a fazer vídeo para vocês Pessoal digam aí um sitio Onde vocês querem ver parkour Tipo Cidades Aldeias Vilas Onde mais Países E outros sítios quaisquer Também é um bocado arriscado Mas os países É só daqui a Muito, muito tempo Só que quando estivemos Queche O Youtube ainda não nos dá O Youtube é uma merda Mas bora lá Nós vamos começar com o parkour Pessoal Já estamos aqui basicamente no sitio Aqui a frente Onde nós costumamos estar em convívio É aquelas grades Nós vamos saltar aquelas grades E o Mauro vai filmar a mim primeiro Depois vai mandar o telemóvel Eu vou apanhar e ele vai saltar Bora Pessoal Pessoal Vou saltar Pessoal 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 Agora vai Mauro Salta lá Mauro Vamos lá ver as habilidades do Mauro 007 Digam-me qual foi o melhor 1 ou 2 1 é o meu 2 é o dele Bora Ok Agora vamos subir este momento Em primeira pessoa Pessoal Pessoal Estou a ir Não é bem em primeira pessoa Mas é quase Bora lá Eu estou a ir O Mauro vai ficar aqui em baixo À espera E depois Ele Dou-vos a cabo Eu dou-lhe a cabo Bora Pessoal Isto não é muito difícil O problema é só isto estar molhado Não é mais nada Cheguei Já tirei a camera do sitio Agora vamos passar lá para o Mauro Olha Mauro Olha Mauro Encontra um euro Ok pessoal Já estamos aqui em cima Ganha um euro Ganha o dia Bora Ok O meu puto João desceu Porque ele agora vai subir este monte de pedras que vocês estão aqui a ver Oh olhem o Luli Oh olhem o Luli Vocês vão ver Yeah Vão vê-lo agora a subir Está bem Está bem Está bem A coisinha O que é que foi? Queres um biscoito aqui? Deves querer que te foi Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Espero que tenham gostado do nosso vlogzinho a mostrar o nosso parkour e os nossos passos onde nós costumamos estar. O meu parkour porque ele faz merda. Ele fica a ver eu faço. Então é isso e até ao próximo vídeo. Tchau.